Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bom com vocês? Olha só, eu sou Márcio Cunha mais uma vez para o concurso do TSE. Vamos fazer aí uma questãozinha sobre treinamento, sobre capacitação, sobre processo de desenvolver. Já vou colocar na tela principal aí, para a gente caminhar da melhor forma possível a questão do PCDF de 2023. Está aí, o processo de capacitação ou treinamento e desenvolvimento é composto por etapa. Sendo a primeira delas a avaliação de necessidades. A avaliação de necessidades, que é considerada uma das mais importantes, pois a partir dela é que se desenha a ação de treinamento. Olha só pessoal, nós temos lá no processo de desenvolver o treinamento e o desenvolvimento, que são duas ações distintas de forma teórica. E tem as etapas, que são quatro. Nós temos a primeira etapa, chamada LNT. Que é o levantamento das necessidades de treinamento. A segunda, que é o planejamento, que é o desenho da ação. A terceira, que é a execução, é a implementação do treinamento na prática. Palestra de abertura e palestra de encerramento. E a quarta, que é a parte da avaliação. Então na questão ele está cobrando a primeira etapa, que é o LNT. Eu vou colocar na tela aí para escrever, para ficar mais fácil aqui para a gente acompanhar. Então olha só, nós temos a primeira etapa. A primeira etapa, que é chamada LNT. Que é chamada levantamento das necessidades de treinamento. Conhecido também como diagnóstico. Ok? Conhecido como diagnóstico. Joia? Beleza? Segunda etapa, planejamento. O planejamento é o desenho da ação. Então eu faço lá todo o levantamento da capacitação. Eu faço o levantamento da necessidade de capacitação. E agora eu vou planejar, vou desenhar toda a ação de treinamento. Como ela vai acontecer. E aí depois que eu desenho, coloco no papel como tudo vai acontecer, eu vou lá e executo. Que aí é a terceira etapa, execução. Ok? Execução. Terceira etapa, execução. Que é a tal da implementação. E depois da execução, quando ela acabar, a gente faz toda a avaliação. E aí tem a avaliação de reação, avaliação de resultados. Então você já percebeu aí que o item está correto. Por quê? Primeiro eu defino o diagnóstico, levanto a necessidade, para depois fazer o quê? O desenho de toda a ação. Então o item, corretíssimo, dentro dessa premissa, proposta de capacitação. Jóia, pessoal? Excelente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Uma excelente rotina de estudo. Muito obrigado pelas mensagens, pelos comentários. O pessoal tem me mandado aí no direct. Muito bacana mesmo. E espero que está ajudando. Espero que vocês realmente tenham um caminhar bacana aí rumo à sua aprovação. E te espero aqui na próxima questão. Um abraço a todos. Uma excelente rotina de estudos. E até a próxima.